melhores momentos pra você estimular o seu cão a fazer as necessidades no lugar certo. O primeiro momento, então, é quando o cão acaba de se alimentar e beber água. Talvez os cães, eles já tenham isso, né? Recebido essa influência, desde quando eles eram filhotinhos ali com a mãe deles, quando eles estavam com a mãe. Por quê? Você pode observar a mãe quando tá com os filhotinhos. O filhotinho mama primeiro nela, e em seguida a mãe, ela vai lá e vai fazendo a limpeza deles. Eles estão mamando, depois que eles estão se alimentando ali, ingerindo o alimento, a mãe vai lambendo ali a genitália ali do bichinho e aí ele faz xixi, faz cocô naquela hora. Ela vai estimulando o filhote a fazer as necessidades naquele momento. Segundo o melhor momento, quando o cão acaba de acordar. Isso pode acontecer por quê? Porque durante o período do sono, a gente já tá mais descansado ali, tá muito relaxado e a gente nem força muitas vezes pra ir no banheiro, né? Depois da soneca dele, depois que ele acordar numa soneca, pega ele naquele momento e leva pro treino do cercadinho lá, do banheiro. É nessa hora que você tem que aproveitar. o que você tem que aproveitar.